Estou aqui no Maxi Engels Forum, é uma pracinha perto da prefeitura e tá nevando um monte. Olha só como é que o chão está. Branquinho, branquinho, ó. E vejam se conseguem ver a neve caindo. As árvores já estão todas branquinhas, isso não tava assim agora há pouco. Olha só o caminho que eu piso na terra. É, a maior bagunça. Está nevando bastante até, só que não é uma neve em floquinho, é uma neve meio chuva, então ela tá bem molhada. E assim o chão fica bem molhado também. Não sei se vocês conseguem estar o plástico, plástico, plástico. Mas está muito bonito. Tudo branquinho, ó. A torre da TV, nem dá pra ver lá em cima. Tchau!